Grande dia! Coloca o grande dia na tela. Olha essa notícia da coluna da Fábio Oliveira. A produção distribui ingressos para o show de Ivete Sangalo no Maracanã. Fontes dessa coluna testemunharam a distribuição de ingressos de graça na porta de um shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro. Como a apresentação será gravada, o estádio precisa estar lotado, mas parece que ainda há muitas entradas disponíveis. Primeiro, parabéns ao povo. Vamos combinar, a Ivete não tem um hit há décadas. E agora, presta atenção no segundo ponto desse vídeo, que é muito importante. Essa questão de distribuição de ingressos era previsível. Artistas, quando vão fazer uma mega apresentação, contam com essa possibilidade. Alguns artistas nem contam com a venda de ingressos. Por que eles conseguem fazer o show mesmo assim? Graças aos patrocinadores. Quem é o patrocinador oficial da turnê de 30 anos, da lulista Ivete Sangalo? A Maionese Helmas. O show do Maracanã de ontem foi o pontapé inicial para mais 31 shows de Ivete por todo o Brasil em 2024. Todos esses shows terão como patrocinador oficial a Maionese Helmas. Não se trata somente de não ir ao show da Ivete. A gente também não pode fortalecer a empresa que patrocina a lulista, Ivete. Para a Lei Rouanet, a gente não pode fazer nada. Sobre não ir ao show da Ivete e não comprar maionese Helmas, a gente pode fazer tudo. Levantou poeira, entrou poeira na maionese e ela azedou. Ela pode até não ter pego prejuízo, mas é muito bom saber que ela não vendeu ingresso. Flopou, Ivete! Faça um favor ao país. Compartilhe esse vídeo para todo mundo saber disso.